O corpo do recém-nascido, ainda com cordão umbilical, estava em um saco plástico. Ele foi encontrado às margens da MG 050, na altura do bairro Tietê, em Divinópolis. Um cidadão passou, fez a ligação para o 190 e acionou a nossa viatura. Na nossa chegada no local, nós deparamos com essa criança, esse cadáver de uma criança recém-nascida, aparentemente com cianose, com sinais de decomposição. A criança estava com membros arrancados. A próxima a ela tinha uma sacola com marcas de mordida. E tinha também fraldas e tecidos que estavam envolvendo a criança. Sinais de mordida e faltando também na criança um braço e uma perna. Os sinais deixados na sacola dão a entender que algum animal pode ter arrancado ela da sacola e dilacerado o corpo da criança. A perícia da Polícia Civil esteve no local e o corpo foi recolhido pelo Serviço Municipal do Luto. Este local onde a criança foi abandonada é uma região com muita mata e não a câmera de segurança. A polícia agora busca levantar informações por meio de denúncias anônimas. Se alguma pessoa passou por aqui e viu alguém em atitude suspeita, pode acionar o 190 ou o número 181. Não é preciso se identificar. Foi realizada a perícia da Polícia Investigativa que dará o prosseguimento por ação. No momento não temos suspeita de autoria do delito.